Fala galera, beleza com vocês? Eu tenho recebido vários pedidos, comentários, e-mails, até no meu próprio WhatsApp, pedindo para repetir um vídeo aqui, obviamente com novos instrumentos, que eu já fiz há um tempo atrás aqui no meu canal, que é os instrumentos mais baratos, as guitarras semi-acústicas mais baratas no mercado para você comprar hoje. É claro que eu fiz esse vídeo há alguns meses atrás, e por esses instrumentos estarem no mercado, eles vão se modificando, né? Obviamente o cara vende, outros entram no mercado, e as pessoas que assistem aquele vídeo, eles estão reclamando que não encontram mais, obviamente, aqueles links, né? Daqueles instrumentos promotivos óbvios, tá? Então por isso, hoje eu resolvi fazer este vídeo aqui, pegando as 14 guitarras semi-acústicas mais baratas para você comprar hoje no mercado. Isso a nível Brasil, tá bom? Então eu vou pegar aqui meu celular, e vou encontrar as 14 guitarras semi-acústicas mais em conta que eu encontrei no mercado para você comprar hoje, tá? Isso, obviamente, a nível nacional, tá? Eu não estou pegando aqui por regiões, estou pegando aqui no nível Brasil, e encontrando as mais em conta, e obviamente, guitarras boas para você comprar hoje, tá bom? Então, lembrando que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilhe. Se este vídeo for útil para você ou alguém que esteja passando por esse mesmo dilema, procurando guitarras semi-acústicas aí para comprar, tá bom, gente? Lembrando que este canal também, eu faço sempre vídeos tocando, comparando instrumentos, né? Faço vários sorteios, faço várias coisas diferentes relacionadas aqui à música. Músicos profissionais, músicos amadores, muitas aulas aqui também, inclusive tem uma playlist com mais de 40 aulas aqui para você assistir e se aperfeiçoar na guitarra, tá bom? Então, eu vou pegar aqui meu celular agora, e vou pegar as 14 guitarras semi-acústicas mais baratas que eu encontrei no mercado hoje. Lembrando que todas as vezes que eu estiver fazendo e falando de um instrumento aqui hoje, aqui do meu lado direito e do seu lado esquerdo aí da tela, estou deixando os anúncios, né? E as fotos. E aqui embaixo na descrição tem todos os links para vocês clicarem lá e procurarem e se informarem mais sobre esses instrumentos, de repente um instrumento aí que você gostou, tá bom? Então, eu vou pegar aqui meu celular agora. A primeira guitarra semi-acústica que eu encontrei aqui é uma semi-acústica da marca Benson. A cor dela é Sunburst, tá? Ela vem com capa, cabo, correia, praticamente nova. Ele está trocando por Stratocaster ou vendendo, tá? Conservadíssima, praticamente nenhum arranhado, cordas novas. Vem com capa, hein? Muito legal. R$600, tá? Bem barato, hein? Segunda guitarra, próxima guitarra que eu encontrei aqui é uma guitarra semi-acústica também no valor de R$700. Essa guitarra, ela é Luthier fabricada na Angola. Muito legal também, vermelha aqui, Sunburst. Muito bonita também, tá por R$700. Lembrando que essas guitarras são muito fáceis de regulagem, tá? Elas são praticamente prontas, elas vêm praticamente prontas, com o braço bem reto, bem regulado, normalmente braços colados, tá bom? Próxima guitarra que eu encontrei aqui, essa guitarra inclusive tem vídeo meu aqui no meu canal, tocando com uma guitarra dessa eu já tive e posso falar, tá? R$700 também, uma guitarra Condor. Essa Condor chama-se JC501, cor natural, tá bom? É uma guitarra bem honesta, vale muito a pena dar uma conferida, tá? Condor JC501 por R$700, tá? Tudo funcionando. Próxima guitarra que eu encontrei aqui, também é uma guitarra da marca Benson, também é Sunburst, tá? Preferência por troca por violão. Tá por R$800,00 essa guitarra Benson. Próxima guitarra que eu encontrei semiacústica aqui também no mercado, é uma guitarra também da marca Benson, tá por R$800,00 também, também é Sunburst, não é a mesma, tá? É outra guitarra, essa é um pouquinho mais escura, mas bem legal também, guitarra bem honesta, tá? Vendo guitarra Benson semiacústica, bem conservada, tudo ok. Não troco, somente venda, ok? Muito legal. Próxima guitarra aqui que eu encontrei semiacústica, também no valor de R$800,00, é uma guitarra da marca Dolphin. Essa é preta, tem a marcação ali de Madri Pérola no braço, bem bonita também. Ele fala aqui que tem alguns detalhes na pintura, mas por R$800,00 vale a pena dar uma conferida, tá? Guitarra Dolphin, pretinha semiacústica, R$800,00. Próxima guitarra que eu encontrei aqui no valor de R$850,00, é uma guitarra semiacústica da marca Hoffman, tá? Olha só, R$850,00, ele está fazendo guitarra, mais amplificador e mais casing, vale a pena dar uma conferida, R$850,00. Próxima guitarra que eu encontrei aqui no valor de R$899,00, é uma guitarra também Hoffman semiacústica, praticamente sem uso, tá? Guitarra semiacústica Hoffman novinha, praticamente sem uso, som de violão ao mesmo tempo de guitarra, obviamente não vai por essa descrição não, tá bom? Não tem nada a ver a guitarra semiacústica do violão acústico ou violão elétrico, tá? Totalmente outros timbres, tá? Muito legal também, R$899,00. Vale a pena dar uma conferida sem compromisso, né? Próxima guitarra que eu encontrei aqui no valor de R$900,00, também é uma guitarra semiacústica da marca Fenix, PHX, mais brindes, tá? Aqui é só você abrir a descrição que você vai ver todos os brindes ali que ele está falando. Semi nova, aceito trocas de violão ou guitarra com volta do comprador. Muito legal, ele está falando aqui que vai precisar trocar as cordas e fazer calibragem, coisas normais, manutenções normais de qualquer guitarra, tá? Próxima guitarra que eu encontrei aqui também no valor de R$900,00, também é uma guitarra PHX Fenix, porém essa é vermelhinha aqui, Red Burst, tá? Sunburst vermelho. Está parecendo o zerinho a guitarra por R$900,00, tá? Semiacústica comprada há três meses nova, apenas três meses de uso, tá? Usada quatro ou cinco vezes para estudo. R$900,00 PHX, tá? Próxima guitarra que eu encontrei aqui no valor de R$950,00, é uma guitarra da marca Stegge, tá? Semiacústica, muito legal, ela é preta, está por R$950,00, tá? Muito bem construído e com bom acabamento. Muito legal, Stegge, ou Stegge, né? Como prefira aí, por R$950,00. Próxima guitarra que eu encontrei aqui é mais uma guitarra da marca Hoffman, semiacústica, muito nova, muito linda a guitarra da cor Sunburst, está por R$1.000, tá? Excelente estado, está realmente linda aqui nas fotos, tá? R$1.000,00. Próxima guitarra que eu encontrei aqui, também no valor de R$1.000,00, é uma guitarra semiacústica também Condor JC501 com capa, tá? Aqui no meu canal tem um vídeo comparativo de três guitarras semiacústicas, onde eu comparo esta Condor, a uma Ibanez e a Gibson 335 original, tá? Está por R$1.000,00. Dá uma conferida no vídeo aqui se você quisesse ouvir o som da guitarra e sentir como ela soa, tá? Próxima guitarra que também no valor de R$1.000,00, é uma guitarra semiacústica feita por Luthier, tá? Muito legal, a guitarra bem bonita, cor natural, está por R$1.000,00. Vale a pena dar uma conferida, hein? De repente, na verdade é um instrumento híbrido este, é uma guitarra e um violão. Beleza, pessoal? Então eu falei aqui de 14 guitarras semiacústicas, as mais baratas que eu encontrei hoje no mercado. Hoje é dia 15 de outubro e eu estou procurando essas guitarras hoje, tá? Então se você tem interesse em guitarras semiacústicas, dá uma conferida aqui, abre o link aqui embaixo na descrição e procura aí, dá uma pesquisada nessas guitarras aí. Se você tem essa grana aí, está pesquisando. Essas foram as mais em conta, mais baratas que eu encontrei. Lembrando que esses instrumentos são instrumentos um pouco melhor construídos, né? Então não são instrumentos muito baratos como uma Stratocaster baratinha ou uma Lespo baratinha, mas que vale bem a pena para você que está querendo aí desbravar novos horizontes na guitarra, tá bom, gente? Tá bom, gente? Espero que tenham curtido o vídeo, gostado das guitarras. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau!